Cento e cinquenta e cinco, vai te medir como melhor. Isso é bom, não é? É ótimo. Pode continuar aí gravando, viu? O duxo está aqui, a cabecinha aqui vista de cima, olha lá, os dois hemisférios parecem uma borboletinha, a barriguinha com o estômago aqui, essa bolinha preta que está ali, as perninhas aqui para baixo, juntinho, os cruzados. Olha, 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 essa perna, duas perninhas, como se ele tivesse virado para lá, como a senhora falou, me ajeita para ver direitinho. Só não deu para ver ainda o documento que ele disse que viu, mas ainda não vi não. Não é do mesmo, eu sou da verdadeira inteira. Eu ainda não vi não, isso não quer dizer que não possa ser, gente, é cinquenta por cento, cinquenta por cento. Mas, vê, estou de costas, mamãe. Estou bem quietinho. Ó, perninha encolhida agora. Cabeça? Cabeça, rostinho. O bracinho está aqui para cima. Olha lá. Estou vendo. O outro está em cima do rosto, olha, a mãozinha ali. Estou vendo. Estou até fazendo um legal assim, olha. Ele está com as costas assim, olha. Com as perninhas fechadas. Mas também a hora dessa não sabe ainda não, né, doutora? É muito cedo, né? É muito cedo. Às vezes dá para a gente dar um palpite, assim, mas é muito, muito cedo. Não gosto de palpitar não, porque eu não tenho idade, mas para errar palpite não. Então, não gosto de palpitar não, gosto de ver mesmo. Olha a mãozinha ali, olha. Mexeu? Mexeu. Está mexendo. Está mexendo. Agora você se acordou ainda. Olha para isso. Mas virado de costas. Tua. Vou tentar virar aqui, bora. Quero não, gente. Ele deve estar aqui. Quem está mexendo o saco agora aqui? Bem, bem. Terremoto, 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 tem água. Mas ele faz tudo menos virado. Minha senhora. Isso é as costinhas, né, doutora? É. Está aqui direitinho. Olha a coluna. Não sei se é, mas parece que é. É a coluna, sim. Vai, menina. Mas ela não vira, gente. Vira, menina. Ei. Vira. Ô, jovem, esse bebê ia ajudar-se a gente. Pode, meninzinho. Se eles fizessem o que a gente manda. Até depois de velho mesmo. Fazem, não. A doutora vai fazer que tem o pai chinelo bem grande lá em casa. Oi? Lá em casa tem o rapazê que tem um chinelo. Não pode jogar, pai. Oxe. Pode não, menina. É contra o estatuto. É. Eu mesmo já cito. É contra o estatuto da criança e da adolescência. Não tem nem chance. É. Lá em casa quem manda é nó. Eu não mando. Não manda nele. Ele manda em mim. Quando crescer, eu estou refriga. Você tem dúvida? Hum, quem vai mandar então? Vai nada. Vai mandar no pai. Não é que... Nem mim vai mandar. Gente, eu vou deixar vocês na ilusão porque é mais bonita. Deixa a vida ensinar, é melhor. Mas doutora, nós temos um monte de casal. Tem um que tem cinco, tem um que tem quatro, tem um que tem três que estão perto da gente. O meu casal é dos outros. Não. Não, o seu não. Mas assim, a gente precisa... Não, a gente precisa pôr o limite. Põe o limite. Porque, olha, acredita, eu tenho duas irmãs pequenas e me... Cago na cabeça, com outras palavras, desculpa, na boca do meu pai. Meu Deus, é demais, mulher. Espera-se. Vestida de... Ou vestido do dia da... Mãe, por favor. Fido. Fido. Olha, meu marido, ele é assim. A minha filha já tem 21 anos. Ela se espalhou um dia. Chorou. Esperneou. Que não podia postar. Que não sei o quê. Que não sei o quê. Que não sei o quê. Telefone. Final das contas. Final da tarde, tem um iPhone em casa. Terminou o telefone novo. Obrigado.